Mas o da hora que você também, mano, além de tudo, você meio que tirou o estigma também, né? Que assim, você, tipo, porra, eu vendo também de dentro, de comentários maldosos, assim, pô, o cara veio da mansão maromba, que sei lá o quê, ah, ele é protegido do Renato, ele é filho do Renato. E você, não, tá mostrando serviço em palco aí, você agora, tipo, tá se provando, já se provava. Eu sempre falei com o Ed, isso de você, sempre falei, ó, o ativo mais valioso da Max é o Gnomo, porque ele tem o shape, ele tem cabeça, ele sabe falar, sabe se apresentar, ele é o cara, tipo, mais valioso ali a longo prazo, na minha humilde opinião, que vai mais levar o trampo. Obrigado, mano. Mas você tirou toda essa parada, ah, porque, ah, ele é protegido do Toguro, protegido do Renato, mas você tá fazendo o trampo. Ah, eu nunca me afetei por isso, mas eu fiquei muito, por eu não me afetar por isso, mas eu fiquei muito feliz no Mister Santos do ano passado, eu tava na pintura, e veio três caras conversar comigo, eles falaram, pô, mano, vou ser bem sincero, eu achava que tu era, tipo, ah, só hypezinho, velhinha, videozinho, tal, que dá views, tudo mais. É, também, né, também não, o jantar romântico lá, também, você ajuda, né, mano? É, também, você dá um breque lá, quando os caras chegarem com essas ideias, dá uma brecada, você vai, pô, paizão, mané, hein, quem tem essas ideias? Não, vai, explana, joga na roda, joga na roda pra te fudor, vai. Quem tem essas ideias de louco, vai? O trampo lá, igual com a Cacias que eu fiz em questão de vídeo, pô, entretenimento do caramba, foi legal pra caramba, mano. Não, mas quem vai falar? Você tá nos aqui na faquinha, é a ideia do Renato isso daí. O quê? Esses roteiros doidos, é do Maurício ou do Renato? Do, pô, mano, o pior que nem foi, ó. De quem? Pior que nem foi, não, de ninguém, rolou sozinho, tá ligado? Aí, depois, o segundo vídeo, eles falam, pô, vamos fazer mais uns vídeos assim com vocês juntos, o primeiro deu legal, e, tipo, a galera pedia, mano. Ah, aquele desfile no Porsche, você também tava sacando no Porsche. Foi o que te dirigi, pô, o Porsche, o que eu arrumou. Não, mas quem tem essas ideias de louco aí? Esse dia foi o tiozão. Esse dia o tiozão, filho, vai lá dar um rolê com o Ramon. Aí, eu tá louco? Aí, pô, ele deu a chave da Porsche. Aí, os caramba, eu só gravar, eu nem ligo, pode vir, vai, tô de Porsche. Mas bem legal, pô. Eu pensei, então, é, vai com o cabo, mano. Quando o tiozão tiver essas ideias, vai falar, pô, pai, vamos segurar um pouquinho. Ah, mas eu gosto, pai, eu gosto, pô. Ah, porque querendo ou não, é um bagulho legal, tá ligado? Sim, sim. Tipo, a gente, ah, pô, ele fazia um vídeo. Pô, o moleque de 19 anos assim do nada, tava andando de bike, pega uma Porsche aí, anda aí. Tipo, porra, muito doido, pô. Muito doido. Igual, tipo, os vídeos com a Cássia, pô, foi muito engraçado, muito legal. Ou até hoje, a galera encheu, meu saco, essa porra. Mas já falaram umas 500 vezes aqui no chat. Sério, mano, você é louco. Esse cara é a Cássia, eles e fulano, e ciclano, e beltrano. Pô, mano. Eu só vi o da porta desse do seu romance aí, não acompanhando, só vi as Tami. Eu vi as Tami chamativa pra caralho. Legal, cara. Foi bacana, a gente também teve uma amizade bem bacana, foi muito bacana, mano. É, entretenimento, mano, acho legal pra caramba esses vídeos. Mas é, 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 pode descontrair também, né, mano? É, mas ele fez a escolinha completa, né? Tô, o gurô, a renateou, a renateada, aí agora tá no Edu, agora tá, tá, tá ali, tá mais, né? É, o Like a Machine. Like a Machine, mano. É, mas o Edu tá comentando também, tá indo pra... É, o Edu também... As brigas ao vivo. É, verdade. O Edu tá, o Edu foi corrompido, tá, né? Aquele... Mas o Like a Machine mesmo. Ah, mas a mídia é isso, pô. É, faz parte. Faz parte, é muito legal, cara. Eu acho legal dessa mesclada pra não ficar algo muito monótono e saturar o trampo, né, mano? Pô, imagina, um canal só de, tipo, um... Ah, então assim, é... Tudo a mesma coisa, tipo, que fala... É, então pra trazer algo diferente, trazer algo de fora, tem que dar uma mudada, assim, eu confesso. Ou, irmão, se assumir de vez, nichar de vez. Eu escolhi isso. Eu escolhi nichar e foda-se, tá ligado? É a minha parada, eu não sou bom em ir com roteiro, meu negócio é treinar, é pesado, falar merda, tá aqui falando besteira e é isso. Não, eu acho legal. Eu vou nichar essa porra. E qual é a graça disso tudo? É você mesmo, entendeu? Você é confortável com isso, tá ligado? Exato. Às vezes, tipo, ah, por mais que seja um... Ah, tipo, ah, eu sei qual é o próximo vídeo do canal do Super, ele vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, tem sempre a mesma coisa. Tá bom, mas por que tem tanta view? Mano, porque a graça do vídeo é o Super, tá ligado? É ver o cara ali trampando, podcast é a mesma coisa. Tem quantos podcasts hoje, pô? Um monte. Qual é a graça que tá o mais sucesso? São os apresentadores, são a galera que visitam, então essa é a graça, mano. É exclusividade, né, autenticidade dos caras. Então é muito doido, mano. Olha o Chris Bambes ter, pô, o canal do Chris Bambes ter da hora, mano. É da hora. Mas se tu ver, não tem nada, tipo... Nada diferente, né? De diferente. O Nick Walker também acho da hora. Entendeu? É o cotidiano dos caras, o que eles gostam de fazer e acabou. É que esses caras estão fora da curva, só ver um pouquinho da rotina dos caras já é legal de ver. Eu tô pensando agora em pegar um pouco mais do meu dia-a-dia, mano. É legal, cara. Pegar, é, dormindo, dormindo, aplicando, treinando. Mas não é, o canal já não é isso? Não, não é, o canal é na academia, meu canal tá na academia. Meu canal é só treino, mano. Precisa registrar o momento antes ali. É, faz aquelas lives loucas assim, de tipo, porra... Dormindo no sofá. Dormindo no sofá. Foi o vídeo de hoje, tá ligado? De cueca lá, aplicando os venenos. Pronto, a minha vida. Pronto, a minha vida. Tchau, tchau. Obrigado.